E tá entrando no ar a Companhia dos Tapetes Orientais. Tudo bem, Nélio? Tudo bem, Débora? Tudo jóia. Além de tapetes, aqui você encontra uma verdadeira galeria de artes. Porque quadros com telas europeias, você trouxe umas lindas agora, não? Sim, muito bonita. É pra você comprovar, chegar aqui e dar uma passeada aqui na Companhia dos Tapetes que você vai encontrar cada coisa linda pra decorar a sua casa. E por falar em tapete, como o tapete tá na promoção, a gente vai mostrar. Vamos lá então, Nélio? Pra cá, você encontra... Deixa o Sidney chegar aqui. Misturei Sidney com o Shiraz, mas tudo bem. Aqui no Shiraz. A partir de 120 dólares o metro, Nélio? 120 dólares o metro quadrado. Olha cada estampa linda que ele tem aqui. Olha só, pra decorar seu ambiente vai ficar super bonito, hein? Tem umas cores super vibrantes. E do Shiraz a gente passa pro Karachi, que é esse aqui. Quer que eu vire ele pra você? O Karachi, a partir de 60 dólares o metro quadrado. O Karachi é lindo, não? Olha só cada estampa linda que você encontra. 60 dólares a partir de 60 dólares o metro quadrado. Agora, se você gosta do Jury pra um ambiente mais descontraído, tem um monte de Jury redondo, quadrado, grandões você tem também, né, Nélio? Pra sala de jantar, inclusive. A partir de 25 dólares o metro quadrado. Cores não faltam, aqui estão uns pastéis que você gosta. Agora, se você quiser uma banqueta pra descansar o seu pezinho, ou mesmo pra decorar o ambiente, tem essas banquetas forradas de quilim. Quanto? 1.800. 1.800.000 cruzeiros a peça. A peça, tá? Esse preço é a vista, né, Nélio? A vista. E Jury de 60 centímetros? Essa aqui é a grande promoção da semana. É pra acabar com o estoque que ele tem aqui, tá? Tá saindo 550 mil cruzeiros. É a peça? A peça. É pra acabar, gente. O preço tá muito bom. A Companhia dos Tapetes Orientais vai com essa promoção até a próxima sexta. Até a próxima sexta-feira. Domingão? Domingão, das 10 às 18. E aqui na Rua da Constelação, 3.055 nos Jardins, com estacionamento. Telefone 883-0299. Se você quiser quadros também, tem uns maravilhosos pra você comprar com preço muito bom. Companhia dos Tapetes Orientais.